Cores incentivam crianças de 4 anos a se expressarem e distinguir o mundo ao redor delas. Mai e sua mãe estão misturando duas cores diferentes para ver a nova cor que elas irão criar. Misturar cores talvez pareça uma atividade fácil, porém, esta ajuda no desenvolvimento pessoal, social e emocional de Mai ao promover oportunidades que fomentam a sua curiosidade, cria novas habilidades e aumenta a confiança. A descoberta da mistura de duas cores com a sua mãe é um passatempo agradável. A mãe de Mai divide seu conhecimento a respeito das cores, introduzindo cores primárias e secundárias e outras variações diferentes que promovem uma maior sensibilidade à vida. O experimento desta atividade significativamente influencia o completo desenvolvimento do potencial de Mai. A atividade enche a sua imaginação e constrói habilidades artísticas e de colorir.